Células estaminais Células estaminais são células imaturas capazes de dar origem a células diferenciadas e com funções específicas no nosso corpo. Por exemplo, na medula óssea, há células estaminais que são capazes de dar origem a todas as células do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e platetos. Há diferentes tipos de células estaminais e elas podem ser classificadas de modos diferentes. Uma das classificações que é mais frequente fazer é a distinção entre células estaminais embrionárias e células estaminais adultas. As células estaminais embrionárias estão presentes no embrião e são capazes de dar origem a todos os tecidos e órgãos que compõem o corpo humano. As células estaminais adultas encontram-se nos tecidos e órgãos do corpo humano ao longo da vida e vão contribuindo para a renovação e reparação celulares dos diferentes órgãos. Um dos locais mais ricos em células estaminais no adulto é a medula óssea. Essas células podem ser colhidas para usar em transplantes para reconstruir o sistema sanguíneo e imunitário. Há semelhança das células da medula óssea. Também o sangue do cordão radical é muito rico em células estaminais que podem ser recolhidas logo após o parto para serem usadas mais tarde, ao longo da vida, no bebê ou noutra pessoa compatível. Mais adiante, falaremos em mais detalhes das diferenças do sangue do cordão relativamente à medula óssea. Legenda Adriana Zanotto